Salve galera que acompanha o canal Mandacaru da Caatinga Eu estou aqui no nosso sítio, sítio Mandacaru E eu estava indo embora para o sítio lá, tinha até tirado o chapéu já Para botar o capacete e ir embora E um dos trabalhadores, que sempre trabalha aqui para mim, meu amigo Dedé Sempre está aqui fazendo algum serviço Vinha descendo com uma carrada de ração para os bichos dele na moto Aí só vejo ele descer da moto e sair correndo, bem em frente à porteira aqui do sítio Aí quando eu olho, ele correndo atrás de um bicho, eu olhei qual era o bicho Um jovenzinho, um tatupeba, um jovem macho Aqui, cinco e meia da tarde Aí ele pegou ele ali, ele estava saindo do sítio E passando lá para o outro lado, para os ternos do outro lado Não tem maior chance da galera caçar e pegar ele Aí me entregou e eu vou fazer a soltura do bichinho aqui Tatupeba, que é um enzimio caçador E escavador, principalmente noturno, eles saem principalmente à noite Além de caçarem vários bichos aqui da Caatinga Ele também come carniça, ele também se alimenta de alguns frutos Então ele é um onívoro generalista mesmo, um sobrevivente aqui da Caatinga Olha o tamanho das garras desse bicho É um jovem, né? Deixa eu ver se o foco vem para cá É um jovenzinho E olha o tamanho das garras já É gigante, né? Um bicho especializado Essa cabeça, né? Com essa carapaça aí Que é especializada também Acho que eu estou perdendo o foco aí, gente Estou gravando tudo aqui sozinho A visão dele é bem deficiente, né? Olhinho pequenininho, ele não enxerga tão bem Olhinho bem adaptado para... Típico de escavador também, né? Ver se eu consigo aqui Uns close das unhas dele Com o foco Vou virar aqui para outra câmera E vou fazer a sequência aí com a soltura do bicho, tá? Aí, com essa câmera aqui eu consigo um foco melhor Para vocês, ó Olhinho bem vestigial Uma carapaça aqui na cabeça, né? Que vai até a ponta do focinho Essa cabeça cônica Que também facilita a escavação Os olhinhos pequenos Para não ficar cá em terra, né? Toda a carapaça aqui no corpo Como eu disse, esse é um jovem Então ele vai crescer bastante ainda E aqui no Sítio Mandacaru Ele vai estar protegido Tem alguns carrapatos aqui na barriga dele, ó Um macho, como vocês podem ver E tem alguns carrapatinhos ali na barriga dele É normal Bicho selvagem ter mesmo É isso, gente Um escavador Um cara sobrevivente da caatinga, né? Um generalista Como praticamente tudo Caça Come carniça Como eu já falei aí E cava demais Eu queria aquele cavaço aqui Para a gente ver Mas provavelmente ele vai querer fugir Minha vegetação Vamos fazer a soltura do bicho aqui então, né? Olha que lindão Vai lá, bonitão Viva a tua vida Eu queria aquele cavaço aí Para vocês verem, gente Olha lá, ó Está espantadão Vai, carinha Foge Não sei se vocês ouviram Mas ele faz tipo um Quando ele foge Olha lá, ó Ele está cansado, né? Está estressado Vou deixar o bichinho à vontade Vou estressar mais ele não, né? Ele já passou Por um estresse Que para eles A gente é predador, né? Estranho esse carinha Está A essa hora, né? Eles costumam sair mais à noite Mas é isso Queria aquele cavaço Para a gente ver Olha que lindo Está avançando por ali Não deixei ele em paz Aí está dentro dessa moita de jurema Está na frente já É isso, gente Fazendo um videozinho aí Só para mostrar para vocês Que é uma satisfação enorme A gente soltar um bicho desse aqui Se fosse outra pessoa Provavelmente teria matado Então obrigado aí Daídea por ter entregado o bicho E é isso Mais um aí Num lugar preservado, né? Ele estava na natureza já Mas Estava saindo do sítio E passando para o outro lado da estrada Agora ele está aqui Está tranquilo Valeu, galera